Fala meus queridos, amantes, apaixonados do mundo cripto, quem tá trazendo pra vocês mais um vídeo é o Raul Mário Tô trazendo o vídeo da Ada Cardano galera, esse ativo maravilhoso do mundo de criptomoedas Que pra mim vai ser uma das melhores blockchains do planeta Ganha muito a capitalização de mercado essa noite, passa a Ripple, tá? Já tá em sexta colocação novamente, vem crescendo, vou ler uma notícia sobre ela já já pessoal Veja que o valor de mercado dela tá em 19 bilhões e 35 milhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas mesmo com a queda de 24% tá em 760 milhões de dólares Ela tem um supply de 33 bilhões de criptomoedas Vou falar pra vocês o seguinte, essa criptomoeda vai se tornar uma das maiores moedas do planeta Se não tentar acompanhar a Ethereum Aí você vai me perguntar por que, Raul Mário? As taxas dela são melhores, a usabilidade dela é melhor e as baleias tão caindo, matando na rede Cardano Vou ler uma notícia pra vocês, mas antes de mais nada, aproveita, deixa seu like É de graça, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, não dou recomendação de compra nem de venda Pessoal, ó Aumento aqui, ó Ada Cardano aumenta a média que as baleias começam a acumular no mergulho Veja bem, a ADA estava caindo e as baleias estão acumulando, tá? O provedor de dados, Onchain Sentiment, chamou a atenção de seus seguidores para um aumento na quantidade de transações de baleias na blockchain da Cardano Em um tweet recente, a equipe da análise do Sentiment compartilhou que nessa sexta-feira a ADA teve um salto de quase 6% Enquanto a quantidade de grandes transferências de baleias começou a aumentar na cadeia Cardano Enquanto estava caindo, pessoal, a ADA estava, a galera estava comprando, tá? Sentiment, acredito que essas transações foram acumuladas, foram baleias acumulando a moeda nativa de Cardano na queda Provocando um aumento do preço, até deu uma recuperaçãozinha maravilhosa mesmo a Cardano O aumento de volume também foi brutal, tá? Foi 800 bilhões de dólares para conseguir passar mais um trilhão de dólares, tá? Um bilhão de dólares, perdão É muito dinheiro, tá? No início da semana o Today informou que um marco foi lançado pela Cardano Quando a quantidade de NFTs emitidas nesta blockchain atravessou 5 milhões simultaneamente E o preço da ADA subiu mais 12% Que foi aqui, tá? Fora isso, acabou a notícia Vamos lá dar uma olhada no gráfico Vamos ver o que está acontecendo Vou começar pelo semanal Todos sabem que é o semanal que manda no ativo das criptomoedas Ele que dá continuidade, dá tendência E eu vou deixar uma coisa bem explicadinha para vocês sobre isso Tá? Nós temos aqui um candle com pivô e um fundo Um candle com pavio, perdão Que tocou a média de 20% no gráfico semanal Notem que para ter continuidade de alta no semanal agora Precisa abrir o candle amanhã Perto dessa região dos 57, 56, 58, 59 E vir testar a média de 8 períodos de novo Consecutivamente a média de 20% Lembrando que aqui a gente tem um fundo a ser batido nos 77 centavos Uma resistência O que que não pode acontecer? Acontecer uma coisa chamada trap Acontecer isso aqui, ó Deixa um candle positivo Perde-se na semana seguinte E as próximas semanas são de quedas Deixa um candle positivo com o rompimento do candle anterior E a próxima semana perde, ó Deixou aqui, ó Teve até rompimento falso Voltou Quando vocês viram o candle romper falsamente e voltar Pode sair da operação que vai dar continuidade da queda O que eu quero falar é um candle dessa forma aqui, ó Rompimento positivo, alto Rompimento positivo, perdeu fundo baixo Aqui a gente está falando do semanal É mais complexo São 7 dias São 7 candles no diário Pra mim pegar aqui Então, o seguinte Se esse candle perder o fundo Dos 47 centavos Vai cair mais, tá? Se esse candle começar a subir Não perder fundo na próxima semana Que acredito que já vai começar a subir um pouco os ativos, tá? Todo sábado e domingo tem uma pequena recuperação Eu esperaria Então, com consciência, a cardano está bonita, tá, pessoal? Estocástico cruzou pra cima E o MACD diminuindo o histograma E querendo cruzar pra cima Pode ser que a gente tenha uma reversão de tendência no semanal O que ficaria maravilhoso Indicaria também que o Bitcoin está encontrando seu fundo ali nos 29 mil 28 mil por ali Não vai passar mais disso Então, a gente tem que fazer toda essa análise Ficar esperto quanto a isso, tá? Vamos para os indicadores diários Que é o que interessa pra vocês Aqui nos indicadores diários Nós temos aqui o seguinte Nós temos uma espécie de bandeirinha O candle está sofrido Sofrendo bastante, ó Os indicadores O histograma O estocástico RSE está querendo cruzar pra cima O MACD já está cruzado Aqui é que está positivo, pessoal Porque teve um cruzamento da média 8 com a média de 20, ó Vejam Teve um cruzamento aqui com a média 8, com a média de 20 Pode ser que nós vejamos Ou um teste do 77 Ou um teste aqui dessa média de 100 Isso aqui é um possível pivôzinho Se ele encontrou o fundo aqui Então nós temos um pivô de alta Se ele configurar aqui uma subida Nós temos alvo de 100% de fíbulo lá no 85 Não acredito que vai passar direto Provavelmente vai ficar no 78 de fíbulo Entre o 61, que vai ser a média de 100 períodos, tá? Mas vejam bem Aqui teve uma espécie de fundo duplo no gráfico de 4 horas Mostrar pra vocês isso Ó, teve uma espécie de fundo duplo aqui no gráfico de 4 horas E tá tentando ficar acima das médias Tem que trabalhar acima dos 61 centavos de dólar e 400 Se não trabalhar acima dos 61 centavos e 400 Possivelmente se ela repetir esse fractal aqui Nós vamos perder fundo e vamos testar os 45 centavos de dólar, tá? Que é o fundão lá Onde eu venho falando com vocês Algo positivo é que tá trabalhando Acima da média de 100 períodos Temos que ficar de olho no que vai acontecer nas próximas horas com o Bitcoin, ó Porque eu não gosto desse padrão Mesmo com cruzamento de médias, médias apontadas pra cima O gráfico tá caindo, então é meio perigoso, tá? Possivelmente a divergência, ó Estocástico RSI caindo Então vamos ficar espertos nas próximas Nas próximas senhas, nos próximos capítulos do Bitcoin Tá? Pra ver o que vai acontecer Normalmente a recuperação começa após o meio-dia Uma hora da tarde Ele dá aquela respirada Então vamos ver o que vai ocorrer, tá? Essa foi minha análise da Ada Cardano Fiquem espertos, tá? Vamos ficar de olho Não pode perder esse fundinho aqui Nem as médias Se começar a trabalhar abaixo dos 51 centavos Fica muito perigoso Quer dizer que ele vai procurar testar o fundo, tá? Essa foi minha análise Quem gostou, deixa o like Aproveita, inscreva-se no canal Compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se Não dou recomendação de compra nem de venda Fui, galerinha Um grande abraço pra vocês Fui, galerinha Fui, galerinha Fui, galerinha Fui, galerinha